A CIDADE NO BRASIL . 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 Eu tive tempo de sobra no voo. Então, para que lado está o carro? É mais fácil achar de um lugar alto. Certo, boa ideia. Certo, boa ideia. Tá. Pelo menos eu, sabe, pelo menos não menti de novo. Tá, vamos dar uma olhada. Bom, tem um problema. As engrenagens não estão presas a roda e tráus. Será que dá para consertar? É, precisamos subir para conferir. E aí? Vamos! Você dirige. Tem certeza? Você está indo bem. Depois de tudo, preciso descansar. Bem, definitivamente, merecido. Quem será que vive aqui? Você está indo bem. Um inspetor do elevador. O inspetor do elevador? É, você sabe. De que outra forma se passa por inspeções de segurança pirata? Tá bom. Hum, acho que esses caras sabiam que alguma coisa ia acontecer. Não sei você, mas eu prefiro dirigir até New Devon. Não sei você, mas eu não tenho. Olha, parece um cartão postal. Sim, Libertalha. Venha apreciar a bela paisagem e participe de tiroteios mortais. Por que você mudou de ideia? Você disse que quase não voltou. Eu não podia ir embora porque você estava em apuros. E sabe, tem o lance dos votos de casamento. Na saúde e na doença. É. É na saúde e na doença. Por aqui. Por aqui. Pelo menos estamos do lado certo do Rio. É, isso teria acabado mal. Ah, curtindo a solidão? Descanse em paz, meu amigo pirata. Tchau. 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 Tchau.